Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso espaço feminino, diretamente da cozinha para a sua casa. Pois é, né? Vamos começando aqui o espaço nessa cozinha, porque hoje tem cheesecake de goiaba no nosso tema saúde e vida aqui do espaço. Supermax Apostos, com o take dele aí, apresentando a você tudo o que nós vamos precisar para esse cheesecake. E a chefe Maria Siniscal, que está aqui com a gente. Maria, não é complicado? Não, é uma receita super fácil, saudável, simples, tudo de bom. É? Então aqui, olha, o Supermax está pedindo altas informações para saber quais são os nossos ingredientes de hoje. Maria, diz para elas. Então, nós temos aqui goiaba em natura, limão em natura, baunilha em fava, queijo de soja, que é o tofu, mel, açúcar de coco, ameixa seca, coco ralado, castanha do Pará e óleo de coco. Está vendo só tudo isso para o nosso cheesecake hoje. Vai ser muito legal. Obrigada por estar aqui, tá, querida? Obrigada, você. Então a gente já já conversa e faz essa nossa receita tudo de bom. Hoje também no nosso espaço a gente tem a companhia maravilhosa das psicólogas, porque você sabe que nesse dia, nesse horário, 3h30, a hora de Brasília, ao vivo, e amanhã, a reapresentação pela manhã às 6h da manhã, nós temos o nosso tema Saúde e Vida e o propósito, o nosso objetivo é estar tratando de assuntos que tenham a ver com as suas emoções, comportamento, cognições. E hoje a gente vai conversar com as psicólogas Natasha Menezes e Marcela Sandin. Essa dupla maravilhosa. Obrigada, mais uma vez aqui. E a pauta sugerida é da Marcela, não é isso? É um assunto muito importante, né, Márcia? Medo em tempos de crise. Exatamente. Sua sugestão de pauta, então. É porque é o seguinte, meninas, a gente procura pensar com todo mundo aqui. Ninguém fica assim, ah, detendo nenhuma ideia e nem assumindo nada, centralizando nada. A gente quer pensar juntas e tudo, então, estava conversando até com a Natasha no camarim sobre outras pautas. Marcela continua nessa caminhada com a gente também. Com certeza. Pensando isso e o medo em tempos de crise. A gente, assim, percebe que o medo é uma emoção, assim, que sempre nos acompanha, né? Sim, com certeza. É uma emoção primária, né? Está com a gente desde o momento inicial da nossa vida. E aí nós temos duas opções, ou a gente foge ou a gente encara. E nos tempos em que as coisas ficam mais complicadas, Natasha, parece que o medo assumiu uma proporção muito maior, avassaladora. E nessa hora parece que congela a gente, né? É hora de se pensar sobre isso. Na verdade, o mais importante é a gente saber como lidar com esse medo. Que ele pode ser uma possibilidade de encontrar novos caminhos ou ser destruidor também, né? E a gente vai pensar sobre isso. Ó, essa ideia da gente estar conversando com vocês sobre o assunto é com uma proposta. O convite é, se em algum momento o assunto te chamou a atenção, inclusive, eu fiquei sabendo pela nossa página do Facebook, a Daniela Azevedo. Oi, Márcia. Não foi lá da Suíça que a gente recebeu um contato sobre o nosso assunto aqui? Foi, foi isso mesmo. E você tem a informação um pouquinho mais detalhada? É, foi a nossa querida Maria Cins, lá da Suíça. Ela mora lá já há 15 anos, assiste a gente pela internet. E ela falou sobre o nosso programa do medo, né? Que ela disse que é um assunto muito relevante, ajudou bastante a vida pessoal dela. E ela mandou uma mensagem pelo PC, agradecemos pela pauta, não é? Pois é, percebe? Assim, é muito legal, Natasha e Marcela, a gente saber que em algum momento, olha só, lá na Suíça, a Maria estava acompanhando e ela foi ajudada em algum momento. E atingiu de alguma maneira. Bacana isso, né? Essa é a nossa proposta aqui com vocês. E a ideia é que se esse assunto está te chamando a atenção, está te fazendo pensar em procurar uma ajuda específica, uma ajuda com o psicólogo, é interessante você perceber essa terapia, não como uma coisa complicada, difícil, mas algo que vai realmente ser muito bom para você. Bom, a ideia hoje também é a gente estar continuando a nossa caminhada sobre a reflexão que vai acontecer amanhã. Nós estamos pensando sobre o assunto de quarta-feira passada e estamos caminhando, porque a ideia foi convidar você a pensar com a gente sobre preservar, cuidar, guardar o coração. E como o assunto é tão delicado, tão cheio de detalhes, nós estamos continuando essa mesma reflexão e amanhã, quarta-feira, acontece mais uma vez esse assunto aqui. Por isso a gente tira esse momento para investir essa caminhada de oração com você. O que nós vamos orar é um texto de provérbios que no capítulo 4, o próprio autor diz o seguinte, se você guardar o seu coração, se você preservar, cuidar do seu coração, você vai ter algo muito interessante acontecendo, porque do seu coração acontecem e do seu coração saem todas as áreas da sua vida. É dele, ele é a origem de todas as áreas da sua vida. Então preservar, guardar, cuidar do coração é muito, muito importante. Por isso que no próprio texto de provérbios, capítulo 4, o autor, na caminhada de nos convidar, guardar, cuidar do nosso coração, ele diz o seguinte, olha, olhe sempre para frente, o passado, ele aconteceu e já aconteceu, agora o futuro está intacto. Então olha sempre para frente, mantenha o olhar, o olhar em que você possa ver o amanhã e construir isso com o seu hoje. É uma forma de cuidar do seu coração, porque às vezes a gente fica no passado, olhando para o passado. É aquela historinha que eu contei para vocês, né? Eu dei uma topada e quebrei o meu dedinho do pé. Por quê? Porque o meu corpo estava indo para frente e a minha cabeça estava olhando para trás. Entende? Muitas vezes a gente está assim, a gente está querendo ir para frente, mas a cabeça da gente está lá atrás. Naquela decepção, naquela dor, naquela mágoa. E o nosso coração está totalmente vulnerável a isso. Sendo dia a dia não cuidado com isso. O versículo, o texto está no vídeo, para você com a gente estar orando. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. E nesse caminho de preservar o nosso coração, nós queremos acatar esse convite de olhar para frente. De tirar a cabeça do passado e manter o coração guardado, preservado, cuidado, olhando para o lugar certo. Ajude-nos a que hoje possamos ter essa postura. Ajude-nos a que hoje possamos estar convictos e mantendo essa decisão de cuidar do nosso coração, deixando de olhar para aquilo que não vale mais a pena. É hora de mudanças, é hora de renovação, é hora de ressignificação. Nós queremos viver os anos que temos para frente, Deus, muito bem. Guardando, cuidando, tirando aquilo que não vale a pena. E não pegando aquilo que não é nosso, queremos estar realmente numa caminhada mais cuidadosa, zelosa quanto ao nosso coração. Ajude-nos. Te agradecemos por isso. Amém. Se você puder ler o texto todo de Provérbios 4, tem umas pérolas muito legal. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, no nosso tema Vida e Saúde, ou Saúde e Vida, como você queira, nós vamos conversar sobre o medo em tempos de crise. Você é a nossa convidada a pensar sobre o assunto. Já, já a gente volta. Voltando com o nosso Espaço Feminino, que bom ter você aqui com a gente. Legal também quando você curte a página do Espaço Feminino, acompanha, manda o seu recado. Muito legal. Obrigada por sempre estar com a gente. Hoje, no nosso espaço, estamos nesse horário, três e meia hora de Brasília, e pela manhã, a reapresentação às seis horas da manhã. No site, você acompanha em qualquer lugar. www.boasnovas.tv Hoje com a gente é a chefe Maria Siniscal, que vai fazer um cheesecake, cheesecake de goiaba. Isso. Vamos à obra. Então, Marta, um cheesecake super fácil, saudável, o mais importante. Eu vou começar com a massa, tá? Fazendo a massa. Eu estou aqui, eu te ajudo, tá? Qualquer coisa, precisando. Bom, vou começar com esse daqui. Vou processar. Bom, vamos lá. Castanha do Pará, uma xícara aproximadamente. Coco ralado. Óleo de coco. Apesar, novamente, duas colheres. E essa colher seria de chá, de... Essa é de chá. Eu tenho um problema com o processo colher. Porque, olha só, essa seria uma colher de... Sopa. Essa seria uma colher de... Chá. Eu vou pegar uma outra colher ali, vamos tentar adivinhar que colher será essa. Não, brincadeira. Vamos para outro programa. Falta as colheres. Hã? Márcia, eu acrescentei aqui a ameixa seca. Tá. Tá, então aqui tem, castanha do Pará, o óleo de coco, o coco ralado e a ameixa seca. Tá. Só processar isso. A gente processa até virar uma farofinha, tá? Então você vai mexendo. Se você achar que tá muito seco, você pode até acrescentar mais um pouquinho do óleo de coco. Que é o que eu vou fazer agora. E uma colher do açúcar de coco também, tá? Aqui eu tô usando o açúcar de coco, mas se você quiser substituir por açúcar mascavo ou açúcar demerara, também fica ótimo. Açúcar de coco. Muito bem. Vou bater mais um pouquinho. Perfeito. Já está uma farofinha. Eu vou perguntar às nossas psicólogas o seguinte, Supermax, perguntar às nossas psicólogas se elas já tinham ouvido falar ou experimentado o açúcar de coco. Não. É porque eu não queria ficar sozinha na situação, eu queria o apoio, queria o apoio. Bom, nossa massa já está pronta, tá? Eu já vou enformar nas forminhas. Gente, tá muito cheirosa. Essa receita, ela rende mais ou menos cinco porções, tá? Porções individuais. Vou colocando aqui para o Supermax poder encontrar o detalhe aí da nossa massa. Não precisa botar na lateral, é só no fundo mesmo. Agora, os contatos da chefe Maria Siniscal, que estão no vídeo. Ah, um detalhe importante. Para aquecer o forno, está em temperatura média, mais ou menos 200 graus, antes de levar a nossa tortinha. Com o fundo falso, você vai deixando a massa no fundo, dessa forma, bem compacta, né? Isso, exatamente. Para na hora até desenformar, ela sai mais fácil. Pronto, nossa massa já está perfeita. Agora nós vamos para a parte do nosso recheio. Ah, mas aí, deixa eu te perguntar, nós vamos colocar o recheio depois? Depois que a massa estiver... Não, vai tudo junto ao forno. Tudo junto ao forno. Tudo junto ao forno. Então, ok. Você quer que eu te ajude deixando... Eu só precisava de um recipiente só para colocar esse... Então, vamos deixar esse aqui. Por favor. Você vai precisar de novo desse liquidificador? Isso. Ah. Então, Maria, sabe o que pode acontecer agora? Ah, você pode dizer para ela os ingredientes na cartelinha. Claro. Bom, aqui eu tenho para a massa uma xícara de castanha do Pará, uma colher de sopa de coco ralado, duas colheres de chá de óleo de coco, dez ameixas secas, e uma colher de sopa de açúcar de coco, que como eu te falei, eu posso estar substituindo. De recheio, eu tenho 350 gramas de tofu, suco de meio limão, três colheres de sopa de mel e meia fava de baunilha. E para a cauda de goiaba, eu usei 300 gramas de goiaba, meio copo de água e três colheres de açúcar. Demerado. Ok. Vamos ao recheio. Lembrando, Márcia, que esse tofu que eu usei é o tofu orgânico, tá? Porque ele está livre de soja transgênica, que faz mal para a gente e tudo mais. Então, é o tofu orgânico. Então, vamos lá. Tofu, 300 gramas. Suco de meio limão. Vamos pegar uma colherzinha aqui. Três colheres de sopa do mel. Uma. Mas que bonito esse take, hein, Supermax? Duas. Três. Perfeito. Agora, a baunilha em fava. Se você não achar a baunilha em fava, você pode estar usando também a essência da baunilha. Mas eu prefiro essa porque o sabor é bem melhor. Chefe, eu posso recolher esse óleo aqui para o Supermax poder pegar o detalhe para a amiga de casa? Ó, e para quem não sabe como que é, você corta a baunilha, cortou ela ao meio e retira o que tem dentro, que são esses carocinhos aqui, ó. Esses carocinhos pretos. Isso é o que eu vou usar. Da baunilha. Hum, perfumado. Outra metade. E dá um super, super sabor, né? Dá. Muito bom. E é mais natural, né? Engraçado que a gente precisa aprender a apreciar, porque muito do nosso paladar vai embora com essa coisa da pressa, né? A gente não degusta, não experimenta. Feito isso, é só processar. E é o mesmo processo da massa, tá? Bate, mexe. Ele tem que ficar um creme bem cremosinho. Então você precisa bater mais de uma vez. É uma ótima opção também, Márcia, para quem tem restrição à lactose. Certo, né? Perfeito. O creme tá bem cremosinho. Agora é só colocar as nossas forminhas. Ó, tá bem cremosinho. É só preencher as formas. Pode caprichar. Lembrando que aí tem o tofu, a baunilha, o limão... E o mel. E o mel. Se quiser também substituir o mel para qualquer adoçante, também pode. Mas o mel fica bem melhor. O sabor é outra coisa. Perfeito. Feito isso, só levar ao forno, que já está pré-aquecido. Ok. Então vamos colocar no forno. Quanto tempo? 20 minutos. Temperatura 210 graus. Ok. Então, colocando no forno. E aí a gente depois vai para aquela outra etapa, que é do creme aqui? Isso. Eu vou finalizar com a calda de goiaba. Olha, essa calda de goiaba, como ela leva um certo tempo, não é isso, Maria? Isso. Então, o processo dela é um pouquinho mais demorado, porque tem que reduzir no fogo. Então... Então ela, inclusive, é dessa cor, porque ela tem a goiaba... Água e açúcar mais cavo. Por isso que ela fica com essa corzinha assim, meio marrosada, né? Isso. Mas então a gente, como a gente não vai precisar fazer a calda, a gente aguarda então a nossa... O cheesecake sair. E aí a gente... Você disse para mim que ela é legal servir gelada? Isso. O ideal é gelada. Tem gente que prefere quente. Eu gosto de quente. Mas se você quiser servir gelada, assim que sair do forno, você espera esfriar um pouquinho, você passa um papel filme nela e guarda na geladeira mais ou menos 6 horas. Mas, menos de 6 horas. E pode servir. Legal. Volto aqui com você então. Tá bom, Maria? Tá bom. Olha, é o seguinte. Os contatos da chefe você acompanhou durante aqui a elaboração da receita. Agora, dúvidas? Também você pode entrar no Facebook, na nossa página, na página da chefe e interagir tirando as suas dúvidas. Para você que faz aniversário hoje e está com a gente, felicidades. No vídeo, o seu presente. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Provérbios capítulo 4, o versículo 25. Felicidades. Bom, agora nós vamos dar início ao nosso bate-papo, a conversa, um diálogo aqui sobre o tema saúde e vida, a pauta, o medo em tempos de crise, com as psicólogas Natasha Menezes e Marcela Sandin. Queridas, então a gente sabe que o medo é uma emoção. Às vezes a gente fica pensando assim, poxa, eu estou com medo, isso não é bom. Ah, eu estou com medo, de onde veio isso? Como se fosse uma emoção assim que não deveria. Deve ser descartada. Não deveria estar contextualizada na nossa vida. E isso é um engano. É interessante ver o medo sob outra perspectiva, né Natasha? É, na verdade a gente pode usar o medo de uma forma de aprender com ele e aprender com a situação de medo também, né? E até mesmo para a sobrevivência, porque se nós não tivermos medo, nós atravessaríamos uma rua sem olhar para os lados e seríamos atropelados, enfim. Sobrevivência. O medo serve para a sobrevivência. E é muito importante tê-lo e é muito importante reconhecê-lo também. E a ideia hoje aqui é a gente pensar, primeiro nesse medo que, fazendo até uma recapitulação daquele programa que a gente já conversou sobre o medo, mas o legal é porque o medo ele é uma emoção assim, tão curiosa. As pessoas têm muita curiosidade, né, sobre o medo. E quando se fala, muitas vezes fala-se do medo com equívocos, fala-se do medo sem entender o que realmente é, fala-se do medo querendo baní-lo como se não fosse algo que, uma emoção que fosse possível de ser utilizada também, trabalhada também. Então, a criança, Natasha, quando ela tem medo, seria uma resposta dela? Seria um pedido de ajuda dela? Seria o que que na tua concepção você acredita que está acontecendo? Na verdade a gente tem que ouvir essa criança e tentar entender o que medo está acontecendo. E a partir dali a gente, com acolhimento, a gente tenta trabalhar isso. E pensar da mesma forma que você falou da sobrevivência, a gente tem que pensar que o medo tem essa esfera da sobrevivência e tem a outra esfera que deve ser analisada quando ele paralisa. Que também é, talvez seja o momento de pedir ajuda, né? Uma mãe chegou comigo e disse assim, meu filho, do nada, apareceu com medo. E aí eu fui entender o que ela queria dizer com esse do nada. E a gente começa a ver, a ver que muitas coisas ali começaram a ser ditas pontuando a exata coerência da existência daquele medo ali naquela hora. Então não acontece do nada, né Marcela? Exatamente. O medo é uma emoção, mas essa emoção ela é sentida através das sensações. Sim. Então a criança possivelmente tem sensações que não são prazerosas e apareceu do nada com esse medo. A mãe reconhece como sendo do nada porque de repente nunca tem experimentado, vivenciado uma situação da mesma maneira. Ou não se percebeu. Ou não se percebeu. Ou não se deu conta. Exatamente. E a grande questão e o grande hábito de diminuirmos aquilo que a criança traz pra gente. De achar que é tudo bobeira, que tudo pode ser resolvido num outro momento. Ah, não é nada demais. Precisamos ficar atentos. A criança também tem medo. O medo é uma emoção primária. Todos nós temos. E quando, muitas vezes, os pais usam daqueles recursos folclóricos, olha, cuidado com a pessoa do saco, olha, eu vou te levar pro hospital pra você levar uma injeção, olha. Não faz coisa. Como é que é isso, Natasha? Natasha, que tipo de orientação essa mãe deveria ouvir agora se esse é o caso dela? Na verdade, eu penso também em voltar um pouco, porque ela tá dando essa referência, né? Ver que tipo de pensamento ela tem por algum castigo, né? Pra depois ela entender a emoção que ela sente. Porque muitas vezes a gente traz isso pra criança, né? A nossa história acaba embutindo isso na criança. Talvez pensar um pouco nisso e ser orientada da melhor maneira possível. Será que é isso que você gostaria de ouvir? Será que isso é real? Daqui pra frente, como você acha que vai acontecer se ele receber essa informação? Porque a busca e a ideia é evitar o problema pra criança. Não evitá-lo, acredito. O medo, ele precisa existir. Só que a criança precisa entender a sua relação com o medo, que não vai ser a mesma. Desculpa. Sim, mas muitas vezes o pai, na caminhada de querer evitar que a criança... Sinta medo. Adiciona esse temperinho a mais aí do medo. Realmente isso acontece. E é importante os pais tomarem muito cuidado com isso. Porque existem medos que eles viram monstros pra criança e levam até pra fase adulta. E isso impede, impossibilita muito o caminhar, né? O seguir em frente. Isso. E você estava dizendo assim, quando eu comentei isso com a Natasha, você disse, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. É porque é tão importante a gente perceber, os pais perceberem que a forma como a criança, ela vê o mundo, muitas vezes passa pelos filtros, os filtros, né? Vou dizer assim. E os pais começam a colocar. E a imaginação da criança é uma imaginação ainda muito fértil. Então vai ser tudo potencializado. Cuidado, vou te levar ao médico, você vai tomar uma injeção. Então possivelmente a partir daí, qual vai ser a atribuição da injeção? O que vai significar essa injeção? É, mas você falou da criança do lado criativo, realmente é. Mas eu vejo muito adulto que ainda tem esse vestígio lá. Por exemplo, a minha mãe fala que tem medo, ela anda, mas ela tem medo de escada rolante. Porque a mãe dela falou que quando ela chegasse no final, ela ia cair. Então até hoje ela já sobe na escada rolante com mais cuidado, entendeu? E ela sabe que não é real, né? E eu se torno um adulto, talvez não foi bem trabalhado. Não é real, mas ela vivenciou isso desde a infância. Então o corpo dela absorveu como sendo verdade. O corpo e a mente. Exato, o principal. E passa por uma situação que só está na tua mente. E a ideia é que a gente continue esse bate-papo. Então nós vamos fazer assim, vamos para o intervalo e continuamos já já com o medo em tempos de crise. Voltando com o nosso espaço, abrimos o bloco no bloco anterior, contextualizando um pouquinho sobre o medo, falando do medo na infância, o medo como uma emoção básica e uma emoção que precisa ser vivenciada. E agora nós vamos continuar com as psicólogas Natasha Menezes e Marcela Sandin. Os contatos das nossas psicólogas estão no vídeo, no momento da entrevista aí, do nosso diálogo aqui. E a ideia é a gente pensar agora o medo em tempos de crise. Ninguém vai conseguir encerrar esse assunto aqui, óbvio. Mas eu queria com vocês pensar um pouquinho sobre esse contexto que nós estamos vivendo, onde tudo está tão difícil, complexo, há um ar assim como que pesado, não é? E as pessoas estão amedrontadas com a economia, com questões sociais, questões de saúde. E esse momento de crise é um momento que ele pode ser para nos ajudar, nos fortalecer, nos fazer ver outras possibilidades, mas também pode nos paralisar. Estava conversando com uma pessoa e ela projetava dizendo o seguinte, que daqui a cinco anos a coisa vai ficar muito pior. E ela está muito apavorada, ela está muito intranquila. Se hoje está assim, daqui para cinco anos vai ser uma lástima, vai estar tudo arruinado. E eu fiquei pensando nessa fala. E pode ser a fala de muita gente, Natasha. Com certeza. Na verdade, nesse momento de crise, que não é só uma crise econômica, ela já se estendeu em outros âmbitos também, eu percebo também, como trouxe essa amiga, a questão da desesperança. Então, assim, talvez a falta de esperança e também a dificuldade da mudança. É em mudar, é em tentar se lançar para o novo e ver umas outras possibilidades, né? E aí ocorre o desespero, né? A gente, nesse momento, está com medo até de ter medo. Medo de ter medo, medo de mudar, medo de sair na rua, medo... E nesse momento em que se fala de tantos problemas na área de saúde, Marcela, a gente vê as pessoas entrando numa rota de muito desequilíbrio e pavor. É hora de se pensar nisso e é hora de tentar se dar conta de que assim não vamos a lugar nenhum, não é isso? Exatamente. É importante nós lembrarmos do processo histórico aí do nosso país. Nós já passamos por uma situação de crise econômica e política, onde milhares, não milhares, centenas de pessoas cometeram suicídio. Teve um desequilíbrio emocional, psicológico. As guerras. Exatamente, as guerras. Então, tudo que é crise, mexe com o emocional e psicológico, né? Desestabiliza de certa maneira. Mas aí é importante, nesse momento, você reavaliar as suas condições e o contexto em que você vive. Perceber o que você pode fazer para modificar. É aí que começa a questão do medo. Eu tenho medo de tentar, eu tenho medo de não me associar a isso, eu tenho medo... Do que eu tenho medo? O que eu quero com essa mudança? O que eu posso fazer com ela? E a ideia aqui é promover um pensamento equilibrado com relação a todas as projeções que a gente faz. A crise na economia, a crise na saúde, a crise na educação, a crise social. É interessante a gente manter aí um olhar equilibrado. Um olhar onde a gente consiga perceber que, por mais que aconteçam mudanças, elas precisam existir e nós podemos fazer isso com calma. E é o grande momento de aprendizagem também. De você aprender com aquilo, né? Situações ruins não são boas, né? São situações ruins. Mas eu costumo dizer que essas situações negativas, às vezes, são importantes acontecerem para que nós possamos entender e olhar com outros olhos essa questão da mudança. Perceber qual é o meu papel nessa sociedade, qual é o meu papel na família. Porque a crise também, não só socioeconômica e política, a crise dentro da família, com o meu companheiro, crise com o meu filho, enfim, todas as esperas. Você está falando uma coisa muito legal, porque, por exemplo, a crise da economia, crise econômica. Então, nosso orçamento mudou, ok? Nosso orçamento mudou e ele começa a ser um orçamento dentro das nossas possibilidades, mais enxuto, enfim. Então, se olharmos para isso com um olhar pessimista, com um olhar que já entrando naquela perspectiva de que não vai funcionar, vai ser muito ruim, vai ser péssimo, ele será. Já aceitou a condição. Já aceitamos a condição. Agora, se olharmos para o orçamento familiar, vamos todos nos ajudar. Os cortes serão necessários. Sabe, o menos vai acabar sendo o mais. Vamos lá, vamos tentar, vamos ver onde cada um pode ter uma ideia. Eu acho que é a melhor maneira, eu penso ser a melhor maneira, para que esse momento difícil, no contexto familiar, comece a integrar mais a família. Eu estava falando até para a Marcela, que eu estava lendo um artigo, que ele faz um, ele compara a realidade com a verdade. Então, a realidade que realmente é um fato, que está uma crise econômica, e a verdade é o que você faz como a sua verdade. Então, é esse momento que você senta com a família, esse momento que você vê a necessidade do momento e vê como a gente pode compartilhar isso. Então, talvez pensar, às vezes a gente já se amedronta com a realidade e nem se mobiliza para ver qual é a sua real necessidade, para ver qual o foco, aonde você pode ver outras possibilidades. Sim. E no que se refere à saúde, quanto mais você estiver com medo de ficar doente, mais o seu organismo, o seu sistema imunológico entende isso rápido e te deixa muito suscetível a isso. Exatamente. Questões de ansiedade, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, estão fortemente ligadas a essas condições socioeconômicas, às questões sociais. E é importante você realmente entender o funcionamento do seu organismo nessa sociedade, no meio em que você vive, para não deixar que essas doenças, essas patologias, prejudiquem ainda mais. Se está difícil, está difícil para todo mundo, mas o que você pode fazer para que melhore? Começa com uma mudança pequenininha dentro da gente. A gente não pode esperar a mudança vir de fora. Esse medo existe? Sim, para todos nós também. Eu posso ter medo, de repente, de tentar assumir o meu posicionamento na política, mas eu não posso ter medo de tudo. Esse medo vai me impedir de ver com outros olhos a questão da minha saúde, procurar uma ajuda especializada, procurar um apoio familiar. Procurar uma terapia. Ela está falando isso, me vê a ideia assim, talvez o pessoal ouvindo a gente, parece que é fácil, né? Não é. Não é, é difícil e é um processo demorado. Mas eu costumo dizer o seguinte, é difícil, mas não é impossível. Com certeza. É muito interessante a gente dar o primeiro passo, sabe? E começar, e começar, e conforme vai acontecendo, conforme você vai caminhando, você vai se dando conta de que todo aquele palco da sua imaginação montado, não é? Para aquilo que seria avassalador, destruidor, toda aquela cena montada na cabeça, quando você vai constatar e que você chega, ela não é aquilo tudo que você imaginou. Você desconstrói esse monstro, né? Mas aí é que está, a pessoa foi, a pessoa chegou e realizou, pelo menos tentou. Algumas outras pessoas, que pode ser qualquer telespectador, não tentam, não chegam nem... Exatamente, não tentam, não chegam nem a possibilitar uma tentativa. Já colocam, já acreditam, já associam questões muito negativas a essa possibilidade de tentar. E é o medo de ter medo. É o medo de tentar. Eu li um livro em que o autor, contando sua experiência sobre a síndrome do pânico, e ele contando o movimento de como o medo era paralisante, avassalador. E ele, naquele momento em que fazia aquela junção da terapia com a medicação psiquiátrica e tal, ele disse que ia sair de casa. E ele olhou para o chão da janela, ele olhou para o chão e viu o chão molhado. Então, ele foi, pegou capa de chuva, pegou guarda-chuva e saiu para a rua. E no descer, a pessoa que encontrou com ele no corredor disse por que você está com guarda-chuva, capa de chuva? Aí ele, porque está chovendo. E a pessoa disse, não, não está chovendo. E quando ele chegou lá fora, ele viu que o jardineiro tinha molhado a grama e molhou o chão também. Então, aquilo ali foi um start, porque ele imaginou, porque o chão estava molhado, que todo um cenário de chuva estava ali e ele já imaginou uma tempestade, enfim. Quando ele se deu conta, a realidade não era aquela. Muitas vezes o medo, ele faz isso acontecer com a gente, ele faz a gente imaginar algo muito grande. Mas nessa situação, nesse exemplo que você deu, aconteceu também uma situação muito boa. Sim, foi para ele. Porque além da chuva, poderia estar chovendo? Poderia. Poderia. E ele encarou. Ainda assim ele encarou, porque a chuva poderia, nesse momento, ser mais um empecilho. De sair de casa. De sair de casa. Sim. E nisso, na terapia, ele viu. Ele pôde, com ajuda, com apoio terapêutico, com acolhimento terapêutico, perceber que o movimento tinha sido bom e melhor ainda, descobrir que, constatando, ele viu uma outra realidade. E isso é muito interessante. Então, na hora da crise, a gente precisa ter essa visão, né, Natasha? É, e não ficar com medo, receio e procurar ajuda, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Sim. Muitas vezes, Marcela, as pessoas estão hoje vivendo o seguinte, eu tenho medo e estou vivendo uma crise familiar, digamos, mas a minha, a minha, o meu medo aumenta quando eu me remeto a um passado onde vi pessoas da minha família sofrendo com aquele, com alguma separação, com alguma situação que parece similar à minha. Sim, mas acontece uma diferenciação. Você precisa entender que essa foi a realidade daquela pessoa, né? Não a sua realidade. Não é porque aconteceu com uma mãe, com uma tia, que necessariamente vai acontecer com você também. é a questão da escolha, o que você escolhe promover como mudança, né? Hoje, o quadro vai ficar bem, é escolha mesmo, mudança, possibilidades, porque é a maneira que você possibilita a sua existência, a melhor existência possível, né? Se possibilita viver da melhor maneira possível. Naquele momento. Naquele momento, né? Não é tornar tudo fácil sempre, não é ser tudo fácil sempre. Mas naquele momento, o que eu posso fazer de melhor? Como que eu posso me sentir, mesmo que 10%, mas como que eu posso me sentir melhor? Com a crise econômica, com a crise familiar, com o medo de ser mandado embora, como que eu posso, de forma criativa, me reajustar nesse mundo? Porque muitas vezes, Natasha, acontece isso, né? Você está no trabalho e você se vê com medo, porque alguma situação está lhe parecendo familiar dentro do trabalho. Então, aquela dificuldade se aproxima de você e no momento em que você deveria se imbuir de coragem, de calma, para poder enxergar com serenidade, você fica tirando conclusões a partir do que você está vendo da experiência dos outros. E você acaba reagindo, talvez, de uma forma mais comum, né? Não se possibilita a reagir de uma outra forma, ou parar para pensar um pouco, ou trocar com um colega, ver que realmente está acontecendo, né? Então, talvez seja o momento de parar e ver, tentar fazer de uma outra forma. Eu gosto muito de pensar assim, uma vez eu tive uma experiência em que eu ia começar um trabalho com uma pessoa e recebi muitas informações a respeito daquela pessoa. Oh, fulano é assim, fulano é assado, fulano é cozido, e eu comecei a ficar com medo. Eu comecei a ficar com medo porque eu fiquei, o que é que me espera? Mas aí, ao mesmo tempo, me veio o seguinte pensamento. Espera aí, eu preciso ter as minhas próprias experiências com essa pessoa. Eu sou alguém que ela ainda não conviveu. Então, eu acho que eu vou me permitir ter as minhas próprias experiências, tirar as minhas próprias conclusões, e vou entrar em contato buscando estar desarmada de todas aquelas informações já que já recebi. Não descuidada, mas desarmada, né? No sentido de, deixa eu experimentar, deixa eu ver. Até porque não é a sua história, né? É a história do outro que trouxe para você. É importante como parâmetro. Sim. Por isso eu disse, desarmada e não totalmente descuidada, desqualificada para a situação. Mas eu penso também que pode ser um outro momento da pessoa também, né? Porque, de repente, traz um cenário de uma pessoa que existiu há 20, 10 anos atrás. De repente, ela está de uma outra forma. Como você também. Todos nós mudamos. As coisas mudam. As experiências mudam. O que aconteceu com a sua mãe, com o seu pai, com as pessoas da sua casa, que viveram aquela experiência amarga, difícil, e, de repente, você está entrando numa de quê? Poxa, está parecendo o que aconteceu com a minha mãe. Está parecendo o que aconteceu com o meu vizinho, com o meu irmão. E se acontece com a minha mãe, e se, né? Não é. É a minha preocupação. E a gente não se dá o direito de calma. E se acontecer, o que você vai fazer? Sim. É a sua história, né? Sim, fazer diferente, reagir diferente, aprender outras coisas diferentes. Exatamente. Temos o nosso quadro Dica e dá uma olhada. A palavra áfita vem do grego e tem a ver com o verbo queimar. Essa é exatamente a sensação que as feridinhas ardidas provocam. Estresse, TPM, carência de vitaminas e até a mão pesada ao escovar os dentes estão por trás dos machucados. Não existe um exame específico para diagnosticar as aftas. No entanto, durante a recuperação, algumas medidas simples podem ajudar. Evite alimentos ácidos ou muito codimentados. Escove os dentes suavemente. Também ajuda a quebrar pequenos pedaços de gelo e deixá-los dissolver na boca. Essa é uma dica do Espaço Feminino. Ó, meninas, aqui, psicólogas e chefes na cozinha, porque agora é a hora do cheesecake. Gente, o cheiro. Sabe o que eu estava pensando? Tem gente que fala assim, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. E na hora da dificuldade descobre um potencial incrível para algumas coisas. Por exemplo, aqui na cozinha a gente tem histórias de chefes que, numa hora assim de crise, descobriu que a culinária, que o estar na cozinha era assim fascinante e superou questões de saúde, financeira. A superação foi enorme porque descobriu um potencial. E tão interessante isso, né? A crise é renovação, é a possibilidade de você se reinventar e perceber com outros olhos a realidade que você vive. Então, de repente, foi nesse momento que ele percebeu que a culinária funcionava. Sabe, eu li muito sobre ressignificação. E eu acho muito interessante que a ressignificação nos chama a colocar lentes diferentes sobre os momentos da vida. E não ficar naquela... O mesmo ângulo, né? O mesmo ângulo, naquele mesmo olhar. Encarar de uma outra maneira. Sabe quando você quer ver uma tela? Que você está grudado com a cara na tela, você só consegue ver o quê? A mesma coisa. E um ponto apenas. Você precisa se afastar um pouco para ter uma noção maior. E às vezes a crise, o momento de crise, dá essa possibilidade para a gente. O momento de entrar em contato, né? De repente, esse momento que ela entrou em contato com ela mesma, com as reais necessidades dela. Olha, esse programinha está tudo de bom. Vamos fazer o seguinte. Próximo bloco, XQ, que você acompanha aqui no nosso espaço. Ó, no espaço feminino de hoje, nossa chefe Maria Siniscal, que está aqui com a gente, e o nosso cheesecake de goiaba. Agora é o seguinte, gente, acabou de me tirar do forno. Está mega blaster, power, super, ultra quente. Exatamente. Então, uma dica também que eu não falei, quando ele estiver assim marronzinho, já meio que douradinho, já é o ponto certo de tirar do forno. Tá? Se você achar que 20 minutos não foi suficiente, porque depende do forno também, né? Tem alguns fornos que são mais lentos, outros mais rápidos. Então, quando estiver assim douradinho, é porque já é o ponto ideal de tirar do forno. Então, a gente vai ficar aqui pensando, como vamos tirar esse cheesecake daqui que tá quente? Enquanto isso, na sala de justiça, você assiste a agenda de saúde. Diante da antecipação do surto de gripe H1N1 identificada em São Paulo, o Ministério da Saúde vai permitir a antecipação da vacina contra a doença. Ao contrário do que ocorria em outros anos, estados interessados poderão começar a imunizar grupos considerados mais vulneráveis antes da campanha nacional, que terá início em 30 de abril. Para outras informações, acesse www.portalsaude.saude.gov.br Supermax, vem aqui, olha isso, gente. Nosso cheesecake de... Goiaba. Goiaba. A televisão podia ter cheiro, né? Não, podia. Eu não sei se... Olha, dá pra você ver? Olha aqui. Aqui embaixo, nós temos aquela parte mais crocante, né? Isso, a massa de castanha. E aqui em cima... É o recheio. O recheio com tofu. Isso. Agora a parte da finalização, tá? Que é a parte da calda. É goiaba. Lembrando que a calda foi feita com goiaba, água... Isso. E açúcar mascavo. Olha que chato, gente. Olha isso. Chato isso. Agora na hora da crise, nada de afogar o medo no lugar errado, né? Nada de... Não recorra à comida. Não recorra à comida. Não, eu vou dar uma fuga desse medo, fugir desse medo e enchendo meu prato. Muita calma. Não faça isso. Não faça isso. Porque às vezes a gente procura mecanismos para... Ao invés de mecanismos saudáveis, a gente procura mecanismos para fuga, né? Exatamente. Na verdade é que nem... Ah, vou fazer exercício físico porque é saudável. Mas depois vira uma rotina tão densa que não se torna funcional para o corpo, para a mente, né? Então também tem cuidado com isso. Ou se eu vou ingerir alimentos orgânicos e aí vira uma neurose total, né? Exato. Então tomar cuidado. Você pode até fugir um dia, mas não torna isso um hábito. Não, é? Olha o Supermax driblando o braço da chefe para poder encontrar ali o ângulo. Pois é, em tempos de crise, Supermax. Crises de take, Supermax dá um jeito. Gente, obrigado pela companhia. Procure ajuda terapêutica se esse é o seu caso. Beijo. Até mais. Obrigada. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto